Olá pessoal, e aí beleza? Ó, prazer estar novamente aqui fazendo gravações aqui é... pra mostrar um pouquinho do meu cotidiano aqui pra vocês, né? Bom pessoal, eu tô voltando a trabalhar agora né? E... tô tentando organizar as coisas direitinho, quem sabe como é, né? E eu aproveitei pra poder fazer uma pequena filmagem aí pra vocês aqui aqui do centro de Brasília É... O semáforo já vai fechar o semáforo é um terrível Bem pessoal, é o seguinte eu estou preparando um vídeo aí provavelmente eu devo postá-lo no final de semana é porque é o seguinte, meu amigo meu amigão, Matheus da Bicinza, ele me fez um desafio e... eu aceitei, né? Achei legal lá a brincadeira que estão fazendo aí é uma forma legal de interagir, né? E... acontece o seguinte eu estou preparando lá o material e vou... vou gravar esse vídeo aí logo, logo eu vou estar postando acredito que... eu acredito que... final de semana aí quem sabe eu já posto esse vídeo, né? São algumas perguntas e confesso que estou preparado para respondê-las ok? Então, um forte abraço para todos vocês agradeço a vocês que estão assistindo os vídeos também seus comentários e fique sabendo é o seguinte que... eu vou poder apontar algumas pessoas lá também, viu? para poder participar dessa brincadeira aí esse desafio se cuide você pode ser o próximo abraço, pessoal fiquem com Deus vou deixar vocês com mais algumas imagens aí, tá bom? tchau fui tchau 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 tchau